Isso aqui é a notícia da Petrobras, gente. Vamos lá. Petrobras muda a política de dividendos e reduz o ganho dos acionistas. Como é que fala? É para isso que a gente fez o L, gente? Vamos ficar por dentro de tudo para a gente não poder não perder absolutamente nada. Conselho de Administração estabeleceu remuneração mínima de 4 bilhões de dólares por ano para exercícios em que o preço médio do barril do petróleo tipo Brent for superior a 40 dólares por barril. Vamos ver aqui qual foi a mudança nos dividendos. A Petrobras divulgou na noite de sexta-feira, dia 28 de julho, a nova política de distribuição de dividendos, parcela dos lucros distribuídos aos acionistas, definida após reunião do Conselho Administrativo da companhia. O percentual de remuneração caiu de 60% para 45% do fluxo do caixa livre, dinheiro à disposição no caixa. O fluxo de caixa livre representa o valor que sobra no caixa após os investimentos. A nova política também ampliou a definição de investimentos para incluir a recompra das ações, quando a própria companhia adquire as suas ações. As circunstâncias em que a estatal distribuirá os dividendos também mudaram. O Conselho de Administração estabeleceu a remuneração mínima de 4 bilhões por ano para exercícios em que o preço médio do barril do petróleo tipo Brent for superior a 40 dólares por barril. A distribuição de 45% do fluxo de caixa livre só será aplicada quando a dívida bruta da Pretorbras for igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no Plano Estratégico 2024-2028, quando a companhia obtiver lucro em um trimestre. Os dividendos serão, portanto, pagos a cada três meses. A política atual estava em vigor desde 2011. Na época, o modelo estabelecia que a Petrobras pagaria 60% do fluxo de caixa livre quando a companhia tivesse dívida bruta abaixo de R$ 65 bilhões. No fim de 2021, a petroleira passou a permitir a antecipação de dividendos. Aplicação. Segundo a Petrobras, a nova política será aplicada ao resultado do segundo trimestre de 2023, que será divulgada na próxima quinta-feira. dia 3 de agosto. No documento, a petroleira informa que as regras de remuneração dos acionistas foram aperfeiçoadas para manter o objetivo de promover a previsibilidade do fluxo de pagamentos de proventos aos acionistas, ao mesmo tempo em que garante a perenidade e a sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazos. Fala, Bernadette Decotidine. Você está bem, minha querida? Já fez aquele procedimento que você me falou? Muito obrigado pela ajuda, queridíssima. Em relação à recompra das ações, a Petrobras informou que a prática está alinhada aos principais companhias petroleiras internacionais, em complemento ao pagamento de dividendos. As mudanças na política de dividendos e de recompra das ações haviam sido pedidas pelo Conselho de Administração em maio. O histórico, a nova política era esperada com a mudança de governo. Em 2022, a estatal distribuiu R$ 215 bilhões em remuneração aos acionistas, inclusive ao governo turbinada por fortes lucros decorrente da alta do petróleo após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. O pagamento de dividendos ocorreu três vezes no ano passado com retorno recorde de 67,77% por ação. Quem tinha R$ 1.000 em ações da Petrobras no fim de 2021 recebeu R$ 677,70 no ano passado. No primeiro trimestre desse ano, sob o novo governo, a estatal não mudou a política e distribuiu mais R$ 24,7 bilhões aos acionistas. E agora está vindo esse reajuste, queridos. Vamos ficar atentos aí a tudo para a gente não perder nada. Reportagem do Elton Máximo, repórter da Agência Brasil, gente. Vamos ficar por dentro de tudo para a gente não perder absolutamente nada.